Pessoal, eu já estou com o meu convidado especial no estúdio no dia de hoje, doutor Arno Prante, ele é cardiologista. Eu tenho um carinho muito especial pra essa pessoa aí. Eu gosto muito de conversar com ele. Uma pessoa muito entendida na área da cardiologia, um homem de Deus. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem também, né? E hoje eu trouxe, eu convidei doutor Arno para o programa pra que a gente falasse um pouquinho sobre a saúde do coração. Com a pandemia, eu ouvi muitos relatos de ah, o fulano infartou, ah, o fulano faleceu porque teve um infarto fulminante. Então, será que a pandemia afetou tanto assim as pessoas? E será também que durante a pandemia, que graças a Deus as coisas estão acalmando, né? Você, que tem problemas cardíacos, procurou o seu cardiologista também? Muita gente ficou com medo de procurar o seu médico, né? Podia ir no hospital, consultar, coisa assim, mas ficaram com muito medo. Então, nós vamos falar um pouquinho com o doutor Arno, um bate-papo gostoso, bem descontraído, e vamos falar o que que faz bem para o nosso coração, hein? É tão bom poder falar da saúde, de prevenção, mas não em si da doença, né? Mas vamos falar um pouquinho de prevenção. Tudo bem contigo, doutor Arno? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite, família. E estamos sempre à disposição, né? Porque uma das coisas, eu já aprendi na saúde pública, houve tempo, e ainda o coração que mais mata, né? Mas o pessoal do América do Norte, dos EUA, ficaram muito preocupados com um avanço cada vez maior da mortalidade cardíaca. E eles reveram que os cardiologias deviam enfrentar o problema na mídia, conversar. Isso foi feito. E, realmente, o resultado é muito bom. Nós temos que nos comunicar, né? É a comunicação, então... Exatamente o que você está fazendo no dia de hoje, né? Procurar, orientar a nossa população para que eles saibam, aprendam como cuidar do seu coração. E a verdade, gente, sempre falam que a prevenção é o melhor remédio, viu? Sempre. Muita gente abusa um pouco, doutor Arno, até um dia eu estava conversando com um profissional a respeito de carnes, né? Então, tem muita gente que gosta do churrasco, aquele costelão, aquela costela gorda, né? Até que ponto isso faz bem para o nosso coração? É, o que eu oriento sempre os meus pacientes é evitar um pouco a gordura, né? Evitar a gordura da carne, também a gordura do leite, né? Mas, em si, em si, a carne, para o coração, não tem grande malefício, não. É, só cuida com a gordura. Agora, o problema é a gordura mesmo. Então, vamos cuidar com a gordura, né? E a gordura do leite também. Bem que também tomar o leitinho desnatado é ruim, hein, doutor? Tá louco! Aliás, a gordura é sempre gostosa, né? Você observou, por exemplo, o lombo de porco. Se você comprar um lombo de porco hoje, ele não tem mais o gosto que tinha uns atrás. Por quê? Porque eles foram tão mudando a raça do porco, hoje é praticamente a produção de porco sem banha. Ele perdeu o gosto, pegou o sabor, né? Mas eu acho que hoje os porcos são mais tratados mesmo na ração, né? Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Isso mudou muito. Quando era na comida, né? Milho, outras coisas, capinha. Era um outro sabor a carne. Outro sabor, não tem dúvida. E hoje mesmo, um porco do sítio, ele é mais saboroso, né? E o problema é que tem mais gordura também, a gente tem que evitar. Acho que é mais saboroso, é mais cheiroso. Ah, não tem dúvida. Um torresminho. Um torresminho, exatamente. Eu gosto de tudo isso, gente, mas eu passo até anos sem comer, sabia? Eu gosto muito, eu gosto de churrasco. Churrasco eu devo comer umas duas, três vezes por ano, não é porque... É que... Preguiça de fazer mesmo? E a carne ficou cara? É, tem isso também, mas como a família aqui é bem reduzida, esse não é o problema. Mas às vezes é preguiça mesmo de fazer um churrasco. Mas quando você fizer, pode me convidar. Só se for quem morar, porque outro cidadão não dá. Porque nós hoje, nós estamos indo até Tocantins, doutor. Ah, é? É, então daí fica um pouco longe pra mim ir lá com o meu churrasco, né? É, um pouco longe, exatamente. Doutor, vamos falar um pouquinho pra mim ter um coração saudável. O que eu devo fazer diariamente? É, basicamente, nós temos que fazer, procurar afastar os fatores de risco que a gente chama, né? Um a um, procurar afastá-lo. Mais ou menos, em ordem de importância, é o diabetes. Então, quem tem diabetes tem que cuidar muito do diabetes, né? Quem fuma, tem que parar de fumar. Quem tem pressão alta, tem que controlar sua pressão. Quem, nessa vida de muito estresse, nós temos que procurar evitar o estresse e o tratar mesmo, tratar o estresse, né? Quem tem o colesterol alto, cuidar o colesterol. A atividade física é muito importante, né? A obesidade é outro fator de risco, né? A hereditariedade também, né? Quando chega alguém no consultório, ah, tô com uma dorzinha, assim, assim. E daí a gente começa a fazer a história, que em medicina chamamos de anamnese. Fazer uma história do paciente. Isso é muito importante. Os médicos têm que se conscientizar que devem fazer a história, né? E numa das tantas, a gente procura pela história, diz, ah, meu, tem um tio que morreu bem jovem. Um irmão morreu bem jovem. Opa! Já tem história. Já morreu tudo. É. Então, mais se tem diabetes na família, tem que ter muito cuidado. A gente tem que levar muito a sério as pessoas. Então, esses são os principais fatores de risco, né? Então, quanto menos fatores de risco, tanto menor a chance de você desenvolver uma doença cardíaca, especialmente com a doença isquêmica, que é o que mata o ser humano pelo infarto, né? E é verdade. Uma pergunta, coisa assim que a gente sempre ouve. Ah, eu fui no médico hoje e eu tô com o meu sangue grosso. O que que é isso? Isso é um termo popular, né? É. O que a gente tem que... E por isso a gente dá aspirina hoje, né? A gente toma muita aspirina. Por quê? Eles falam, ah, aspirina afina o sangue. Não é bem certo esse termo, né? O que a aspirina faz é diminuir a agregação das plaquetas, né? Que são os corpus que nós temos no nosso corrente sanguínea. Em último caso, sempre, o desenlaço do infarto ou do derrame, o assílio de vascular cerebral, é a aglomeração das plaquetas, que chegam ali e formam um coágulo sanguíneo, formam um trombo. E esse coágulo que entope a artéria. E na distância dessa artéria, essa parte do organismo, ela acaba morrendo. Se é no cérebro, é o derrame. Se é no coração, é o infarto. Então, o termo sangue grosso é uma coisa relativa, né? É uma coisa mais, um termo mais popular. Sim, 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 sim. Então, quer dizer que isso também é uma situação para se prestar bastante atenção. Sim, é por isso que você percebe muito aspirina. Uma dose bem pequena, né? Não precisa nem ser em miligramas, né? Os alemães, há uns anos atrás, chegaram à conclusão que 85 miligramas é o suficiente, né? Então, a pessoa precisa, ah, eu tomo dois comprimidos. Não, não precisa dois, um comprimido está bom. Todo dia? Daí, todo dia. Só cuidar do estômago, né? É por isso que sempre a gente orienta para que aspirina seja tomada depois da refeição. Da comida. Porque ela é ácida, ela é bastante ácida. É, ela prejudica o estômago, né? Tem que cuidar. Então, isso é fundamental. Agora, o estresse é um dos fatores também que prejudica o nosso coração, né? Não tem dúvida. O estresse é a doença do século, né? Eu estava conversando com ortopedista e eu lembrei, na faculdade, isso há 50 anos atrás. Pouco tempo. Naquele tempo, já vejo o que o professor D'Orpedia falou. Olha, quando for tratar alguém com problema de coluna, lembra-se da síndrome do Atlas. E o pessoal ficou boiando o síndrome do Atlas. Daí, ele falou, Atlas é aquele deus da mitologia grega que tinha o globo terrestre na nuca, né? Lembra-se? Ah, todo mundo lembrou, né? Pois é. Quem tem problema de coluna tem um globo de preocupações na cabeça. Isso há 50 anos atrás. Então, a coluna, todo tipo de doença, praticamente, o estresse tem influência. Eu já tive alguns casos de infarto que o único fator de risco foi o estresse. Então, o estresse, eu falo, deve ser tratado. Passou um tempo que o médico falou, ah, isso não é nada, é coisa comum. Não, o estresse tem que tratar. Então, o cardiologista, o clínico, ele tem que estar atento, tem que dar uma medicação tranquilizante, o ansiolítico, né? Ou encaminhar para o psicólogo, o psiquiatra. Nós não podemos ficar de braços cruzados, não. O estresse mata. Eu sempre falo que não é só a má alimentação que entope veia, né? O estresse também entope. Também, exatamente. É. Eu já coloco o estresse no topo das doenças. Principalmente nesse momento que nós estamos passando. Nesse momento, sim, é. Eu, já há alguns meses atrás, eu estava vendo um colega lá do Hospital Munir de Evento em Porto Alegre, eles já verificaram naquela ocasião que o número de infarto tinha morrido com a pandemia. Por quê? Uma, que as pessoas têm medo de ir atrás do médico. É isso. E outra, o estresse. Isso é muito marcante. Tem pessoas que se preocupam demais com essa pandemia, né? Acabam ficando em casa, não tem um movimento social nenhum, né? E só se preocupam. E isso é deletério. Então, o negócio é refletir mesmo e procurar ter a calma. E é a situação, porque não é o nosso país, mas sim é o mundo, né, doutor Arno? Que está passando pela situação. E graças a Deus, agora já, né? Já estamos, já está baixando aí. Mas não podemos baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. O pessoal tem aglomeração. Porque não pode ter aglomeração. Festa, muita festa, muita gente junto. Nós, por exemplo, estamos sem mágoa, podemos ir distante um do outro. É, foi assim que... Mas se estiver perto, tem que ter máscara, né? É, porque foi esse jeito que nós achamos até de trabalhar, porque assim nós deixamos o entrevistado mais à vontade. Vocês podem entender a gente de uma forma mais clara, porque a máscara sempre acaba bafando um pouco o que a gente fala. Então, nós achamos esta forma de trabalhar e poder levar o nosso trabalho até vocês sem problema nenhum. Então, o doutor Arno, para quem conhece ele aqui no Arama, né? Ele ficou dodóizinho. É, ele até... Eu falei que ele está muito elegante. Ele rejuvenesceu. Quantos quilos o senhor emagreceu? 25. É um bocado de quilos, né? Doutor, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Muita gente fala assim, médico não fica doente, médico não pode ficar doente. Médico é como se fosse um robô, até robô dá problemas, né? Às vezes falta um parafuso, cai um parafuso, enferruja alguma coisa. É verdade. Mas muita gente acha que médico não adoece. Isso é incrível. Eu fiz uma matéria uma vez, quando morava em Cascavel, com um cardiologista. E até ele deu muita risada, porque ele falou assim, não, médico não tem dor de barriga, médico, filho não fica doente, a esposa não fica doente, a esposa não fica grávida, nada. Nada acontece, o médico é um ser estranho. Ele falava, a gente dava muita risada. Por que as pessoas acham que o médico está ali e a hora que chega no hospital ele tem que estar prontinho, ali esperando, aquela coisarada toda? É uma coisa que não tem explicação mesmo. É interessante. É como se fosse um anjo da guarda. Mas nós somos humanos, como qualquer outra pessoa. Chega no hospital, o doutor Arno está aí? Não, doutor Arno está de plantão hoje. Então chama ele. Tem isso também. Agora, isso é importante o relacionamento que o médico deve ter com o paciente. É verdade. E por isso que vem essa empatia. Isso é importante. Eu sempre falo, a gente pode vir um professor da universidade para cá. Como a minha mãe falava, se for um cavalo vestido, não vai fazer clientela, não. Nós temos que ter paciência, ouvir o doente, sentir como doente, como paciente. E dar atenção. Temos que amar. Temos que fazer a produção por amor. Exatamente. Por isso que eu gosto do senhor. O senhor trabalha com tanto amor, com tanto carinho, com essa humildade, essa simplicidade. Eu gosto de conversar com ele porque a gente conversa tudo um pouquinho. Não está muita risada. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade e deixo um recadinho para o pessoal de casa para manter o coração bonitinho, funcionando, mas bem saudável. É. É o coração em um só. Não tem reserva, não tem estepe, né? E nós temos que procurar cuidar do nosso coração porque de longe é ainda a doença que mais mata. As doenças cardo-circulatórias são as que mais matam. E nós temos que ter maneira de cuidar do nosso coração. Como eu falei, os diabéticos cuidem bem, procurem um endocrinologista, sigam as orientações do endocrinologista. Quem tem pressão alta tem que tratar. A doença... Uma maneira de definir a pressão alta é assim. Pressão alta é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então, temos que tratar. O cigarro, quem fuma, tem que parar de fumar. O estresse, vamos cuidar do estresse. Procurar ter uma vida alegre, de sadia, de paz. Eu estive uns meses atrás pensando sobre isso porque é tão frequente a queixa de ansiedade, de depressão, de preocupação. Eu fiquei pensando por que isso aí. Eu cheguei à conclusão que nós estamos perdendo a paz. Eu não posso... Posso entrar no detalhezinho? Claro que pode. Eu estava lendo a Bíblia e num versículo só Jesus falou três vezes a palavrinha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou. Quer dizer, a paz é como o mundo dá. E nós estamos perdendo essa paz. O mundo está muito violento, muito corrido. E nós estamos correndo atrás de dinheiro, atrás de posição social. E a paz não é o dinheiro, não é a posição social, não é a raça, não é a faculdade. A paz só Jesus dá. Amém. Então, nós temos que nos aproximar de Jesus, ler a Bíblia, orar, conversar com Deus para que tenhamos paz. E a paz só Jesus dá. Por isso que o estresse é tão marcante no nosso mundo. Porque quando você procura saber as coisas, é só banditismo, alguns políticos roubando o demônio. Muita coisa ruim. Mas, né? Isso nos entristece, nos deixa preocupados. Mas nós temos que deixar isso de lado e procurar fazer o nosso mundinho. Procurar nos concentrar no que é bom, no que é positivo, no que nos traz felicidade. E continuando ainda, quem tem o coração vai ter que tratar, né? Quem tem a vida sedentária, ande, se movimente. Quanto? 150 minutos por dia. Tanto o congresso americano, ano passado, como o europeu, chegaram e se concluíram. 150 minutos. Então, se nós caminharmos meia hora por dia, cinco vezes por semana. Se caminharmos um pouco mais, 40 minutos, quatro vezes por semana. Isso tudo nós podemos e devemos fazer. Então, se nós temos o terguicerídeo alto, vamos convidar do terguicerídeo, né? Principalmente se ele chega perto de 500, trate. Trate porque ele pode dar pancreatite. Nem é um problema tanto do coração, mas pancreatite. Então, evitar os fatores de risco. E assim nós estaremos cuidando do coração. Eu falo sempre, se você caminhar, o coração agradece. Então, atividade física é muito importante nas nossas vidas. Vamos nos movimentar. O doutor Arno, falando assim, eu fico lembrando de coisas assim que a gente ouve, né? Separação de casais, namorados, né? Que sofrem, sofrem. Será que dor de amor mata? Será que mata, doutor Arno? O caso do estresse, né? A separação sempre é terrível, né? A separação por morte, a separação do casal. Muito trágico, muito triste também. Por exemplo, os avós vivem com os netinhos. De repente, o filho ou a filha resolvem ir para outro lugar distante. Eles sofrem muito. Então, a separação é terrível, né? E acaba podendo atingir o coração através do estresse. Através da tristeza, da depressão. Então, não se estresse. É, estresse, exatamente. Doutor Arno, que Jesus te abençoe grandemente. Amei te receber aqui no nosso estúdio. E foi uma alegria também te rever, né? Ai, sim, eu também muito alegre, porque eu acho que agora que estou te vendo do ano todo, né? O ano ia terminar e eu não ia te ver. Exatamente, é. Essa pandemia nos afastou mais. Ai, muito, muito. Agora já sabe o caminho. Então, esse é o nosso cardiologista do programa, sempre foi, né? E eu tenho uma satisfação muito grande de tê-lo no meio da gente e respondendo nossas perguntas. Se você ficou em dúvida em alguma coisa, por favor, tem aí nosso endereço de WhatsApp, de e-mail. Mande as suas perguntas. E eu chamo o doutor Arno de novo e respondendo nossas perguntas, tá bom? Que Jesus abençoe grandemente. Saúde, paz, sem estresse, tá? Doutor Arno. Não fique estressado. Não estresse. Exatamente. Eu vou para o comercial e volto já já. Tem mais uma matéria pra vocês.